Não é Hollywood, mas é o sucesso DJ Rua do Primeiro, o mais bala do universo Alguém aí, breca essa moça Cê tem que ver ela calçando no rolê É só beber que já fica toda assanhada Entrou na brisa e só quer dançar pelada Ela botou na favela, pulou o muro dessa casa Bateu aqui na minha porta e pediu pra eu colocar O DJ tá boladão, vai aí te catucar Alguém aí, breca essa moça Cê tem que ver ela calçando no rolê É só beber que já fica toda assanhada Entrou na brisa e só quer dançar pelada Alguém aí, breca essa moça Cê tem que ver ela calçando no rolê É só beber que já fica toda assanhada Entrou na brisa e só quer dançar pelada Atitude a chota no pau quando ela senta forte Bateu da chota no pau quando ela senta forte Tu gosta de bandido, tu gosta, gosta Vou catucar sua xota com força, mulher Vou catucar sua xota bem forte, é Vou catucar sua xota com força, mulher Vou catucar sua xota bem forte, é Vou catucar sua xota com força, mulher O DJ vai tocar pras menina que não entendeu Se eu te pagar o salão de beleza, teu cor é meu? Se eu te pagar a sua manitura, seu cor é meu? Se eu te pagar o salão de beleza, seu cor é meu? Se eu te pagar o salão de beleza, não faz isso comigo não Ver você jogar é muita tentação Deixa eu crescer, deixa eu com muito tesão E se eu te pegar vai ser só socadão Não faz isso comigo não Ver você jogar é muita tentação Deixa eu com muito tesão E se eu te pegar vai ser só socadão Apresento pra você querida Menina de machucar buceta J.R.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.A Obrigado.